E vamos agora para a escalação dos brazináticos tenda, Luciano. Começando, Zezé, pela retaguarda. Luciano, eles são craques sem manter tudo fresquinho e arrumado. Um meio pura organização. Com esse time na reposição, não vai faltar nada para o cliente tenda, sabia? E na linha de frente eles vêm com tudo para você economizar tempo e dinheiro. Que timaço, Luciano. Vai ser, ó, goleada. É brasileiro? Fanático por economia? Vem para o tenda atacado. Vem para o tenda atacado.